Bom, a segurança do consumidor brasileiro ao ir a um grande evento ou ao fazer compras é uma das prioridades da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. E para falar sobre medidas de segurança dos consumidores em shows e também na hora das compras nesse período da Black Friday, eu conversei mais cedo com o Secretário Nacional de Defesa do Consumidor, o Adida Mouz. Ele também falou sobre o combate ao racismo nas relações de consumo. Veja como foi. Secretário Nacional de Defesa do Consumidor, o Adida Mouz. Obrigada pela presença do senhor aqui no Brasil em dia. Eu que agradeço o convite e faço uma saudação aqui a todos os ouvintes e espectadores aqui do programa. Secretário, eu quero começar perguntando para o senhor sobre a portaria que saiu no fim de semana para garantir a segurança dos consumidores em grandes eventos como shows. O senhor pode explicar para a gente, por favor, o que é a portaria? Bom, historiando o que levou a portaria, o contexto em que a portaria foi emitida, foi editada, no sábado pela manhã nós tivemos a notícia do que havia acontecido no show da cantora Taylor Swift, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, e acontecimentos graves, né? Inclusive, infelizmente, com a ocorrência de um óbito de uma jovem espectadora do show. E o noticiário dava conta, e as denúncias que nós recebemos davam conta, de que a grande questão, a questão dramática ali naquele momento foi a falta de acesso à água. As pessoas estavam sob uma sensação térmica de 60 graus no estádio, né? Ou seja, era uma verdadeira fornalha e não tinham acesso fácil à água, né? Tanto que, em determinados momentos do show, a própria cantora mandou distribuir água para as pessoas que clamavam, né? Pela água, né? Muita gente, muito calor, né, secretário? Milhares de pessoas, uma sensação térmica de 60 graus, de fato, era uma situação dramática. Então, nesse sentido, nós idealizamos uma portaria, regrando o acesso à água naquele momento. Não só para aquele show, para os shows posteriores da cantora e para todos os eventos, né? De igual magnitude, né? Que venham a ocorrer no Brasil durante um período de 120 dias, né? Nós colocamos 120 dias por conta do verão, né? Hoje em dia não é mais tão fácil prever a temperatura. As ondas de calor, né? Interferem bastante. Essa onda de calor. E nesse período de 120 dias, nós vamos avaliar se mantemos a portaria, se alteramos, se revogamos, enfim. Então, o consumidor pode entrar com a água no evento? Pode entrar com a água no evento, né? Já no show de domingo, ontem, já recebemos notícias que as pessoas entraram com água, foi distribuído água lá dentro. A empresa nos disse isso e até agora não houve nenhum desmentido nesse sentido. Secretário, se alguma produtora não cumprir essa determinação vigente, quais são as punições? Pode sujeitar a um processo administrativo, né? E se chegar-se à conclusão na tramitação do processo de que a empresa, o responsável, enfim, não adotou as medidas que nós preconizamos na portaria, esse processo pode resultar em multa de até 13 milhões de reais. E o consumidor pode denunciar também, caso ele veja que o acesso à água não está fácil ali no evento que ele frequenta? Não, só pode como deve denunciar o PROCON, no caso é o PROCON do Rio de Janeiro, e lá em São Paulo, o PROCON de São Paulo para nós mesmos, né? Nós abrimos um canal de denúncia, né? Já recebemos mais de mil ocorrências que nós estamos analisando, né? Então, o consumidor não só pode como deve. Perfeito, secretário. Agora, mudando um pouquinho de assunto, falando sobre as promoções nessa época da Black Friday, como que o consumidor pode fazer para evitar cair em golpes na internet, algo que é tão comum, né? É, sobretudo o consumidor e consumidora mais vulneráveis, né? É tomar cuidado, não se deixar levar por ofertas muito sedutoras, verificar a seriedade da empresa, ver se é uma empresa mais tradicional, uma empresa em que ele já tenha ou ela já tenha adquirido produtos, já tenha comprado. Não se deixar direcionar para sites, que normalmente são sites falsos, né? Então, vem um anúncio com aquela oferta, a pessoa clica naquele anúncio e é direcionado a um site que é igualzinho ao da empresa e, na verdade, é um site falso. Olha só! Que vai capturar seus dados, que vai fazer com que ela compre, né? E, na verdade, é uma falsa compra. Sim, ela está passando os dados por uma organização criminosa, né? Então, o que nós recomendamos é que as pessoas, se tiverem interesse na aquisição de algum produto, vá diretamente, não se deixe direcionar para o site dessa ou daquela empresa. Vá diretamente, veja o endereço eletrônico da empresa e vá diretamente. E, caso tenha caído no golpe, denunciar imediatamente. Inclusive, a polícia, né? Porque isso é estelionato. E, para a própria Senacom ou para o Procon do seu estado ou da sua cidade. Certo, secretário. Falando ainda em golpes, a gente teve um problema de golpes na plataforma da empresa dona do Facebook, onde as pessoas caíram em golpes relacionados ao desenrola. Como que o beneficiário, a pessoa que tem interesse em fazer parte desse programa, o que ela deve fazer para evitar de cair nesses golpes? O que ela deve suspeitar? Da mesma maneira, as pessoas têm que saber. O governo, o Ministério da Fazenda, não entra em contato com as pessoas. Então, é a própria instituição bancária. E as pessoas, se tiverem interesse em conhecer as regras do desenrola, vá diretamente, não se deixe direcionar. Direcionar, porque são muitos os anúncios falsos. E uma das funcionalidades desses anúncios falsos é exatamente direcionar para um site falso, que tem a aparência de um site, o Ministério da Fazenda, ou do próprio programa desenrola. Então, vá diretamente. Não se deixe enganar por isso. O governo, repito, não faz contato direto com as pessoas. Certo. Então, o interessado que procura o serviço, secretário, vai lá no site do governo. Não se deixe direcionar por anúncios. Esses anúncios são falsos. E nós estamos instaurando processo administrativo contra a empresa, contra a empresa Meta, que desobedeceu uma determinação nossa. Nós mandamos tirar do ar esses anúncios. Não fomos obedecidos. Então, a empresa será multada diariamente, os dias em que houve a desobediência, R$ 150 mil por dia e ela será processada administrativamente. Perfeito, secretário. Minha última pergunta para a gente encerrar. Hoje é o dia da consciência negra. Eu queria que o senhor falasse sobre o que tem sido feito pela secretaria no que diz respeito aos direitos de consumo das pessoas negras. Cotidianamente, todas as denúncias que nos chegam são imediatamente apuradas e, se for o caso, são abertos processos administrativos. Todos os casos de racismo nas relações de consumo que nos chegam ao conhecimento. Mas o mais importante é que, antes mesmo, já no primeiro semestre, antes desse dia aqui, que é um dia que nós saudamos, nós editamos uma nota técnica com diretrizes, dez diretrizes, direcionadas não só aos consumidores, mas, sobretudo, às empresas, às prestadoras de serviços, estabelecendo como lidar com esse consumidor, com essa consumidora que, tendo em vista o racismo que ainda persiste em nosso país, o racismo estrutural, são consumidores vulneráveis e alvo de outurnos de atitudes racistas por parte, inclusive, de atendentes das lojas, nos aviões, nos aeroportos, nos shopping centers, nos supermercados. Já houve casos até de assassinato por parte de segurança de um determinado supermercado de um cidadão consumidor. Então, essa acho que foi a medida mais importante que nós adotamos. e já houve consequências positivas em relação a isso, destaco uma. Há cerca de dois ou três meses, eu estive em Belo Horizonte, a convite do Ministério Público local, o Ministério Público de Minas Gerais, uma reunião com as mais diversas empresas, os mais diversos prestadores de serviços, onde se assinou um protocolo de intenções, em que os comerciantes se comprometiam com as diretrizes da nota técnica da Secretaria Nacional do Consumidor. Certo, secretário, muito importante monitorar isso de perto, né? Sem dúvida. Tá, ótimo. Obrigada pela entrevista, Secretário Nacional de Defesa do Consumidor, Guadida Moussa. Obrigada pela entrevista ao Brasil em dia. Eu que agradeço. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite.